As abelhas e as formigas são insetos que não têm liberdade. Não tendo liberdade e sendo condicionadas pela sua genética, as abelhas e as formigas não têm escolhas. Nenhuma abelha operária tem rebeldia, melancolia ou depressão. Nenhuma abelha operária quer derrubar a rainha do seu cargo. Nenhuma formiga quer mudar sua dieta ou sua função. A inexistência da liberdade entre os insetos faz com que cada um deles cumpra sua função sem que haja nenhum momento que ele possa duvidar, questionar ou abandonar a sua missão. Nós humanos temos esse livre-arbítrio, essa liberdade em graus variados. E é por isso que nós também temos arrependimentos diante de escolhas. Temos dúvidas sobre valores, temos incapacidade por vez de decidir entre duas questões próximas. Nossa liberdade é nossa glória e nossa liberdade é nosso martírio e nosso calvário. Nossa liberdade nos leva a campos de escolhas erradas, vícios, coisas que limitam nossa liberdade. Nós humanos criamos e dominamos esse planeta para o bem e pelo mal exatamente porque nós somos capazes de fazer escolhas fora do nosso condicionamento imediato. Os seres humanos são livres e os seres humanos têm que entender que as suas escolhas nascem dessa liberdade, mas que as consequências da escolha são obrigatórias. Dessa forma eu preciso compreender que sim, eu posso dizer sim e não a várias coisas, mas uma vez dito o sim e o não, o que vem como consequência deixa de ter a minha escolha. Dessa forma eu preciso compreender que sim, eu posso dizer sim e não a várias coisas,